O chote que eu canto agora, na voz que do peito sai É uma homenagem sincera, em memória de meu pai Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul E grita junto comigo só você O lenço identifica, qual a minha procedência Da província de São Pedro, vale o Eru da Querência Ó meu rio grande, de encantos frio, disposto a tudo pelo Brasil Querência amada, dos parreirais, da uva vem o brinho O povo vem o carinho, vontade não quer demais Perço de flores da cunha E de portes de Medeiros Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro Eu sou da mesma mergente Que deu saúde e banque Que eu possa ver muitos anos Com o céu azul, do Rio Grande Te quero tanto, torrão gaúcho Morrer por ti, me dou o luxo Querência amada, planície e serra Os braços que me puxam da linda mulher gaúcha Temer-sa da minha terra Chora, São Paulo, a malvada Parece que tu me entende A saudade que eu sinto No meu coração Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta, Neiva, Chiquapo Nas minhas veias esconde Deus é gaúcho Quem esmore mango Foi maragato Ou foi chinango Querência amada Deus é o dia mil Este Rio Grande e gigante É mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil E Deus é gaúcho Quem esmore mango Foi maragato Ou foi chinango Querência amada Deus é o dia mil Este Rio Grande e gigante É mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Agora você Deus é gaúcho Deus é o dia mil Deus é gaúcho Fez corebango Foi maragato Ou foi chinango Querência amada Meu céu de anil Este Rio Grande e gigante Este Rio Grande e gigante É mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Obrigado 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 pessoal Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir